Quanto custa uma hora do seu tempo? Talvez você vai perguntar, Sinei, mas eu estou com tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas para resolver que eu nem parei para pensar nisso. Calma, é sobre isso que eu vou falar com você na palavra de hoje. Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Eu trago uma palavra do coração de Deus para você. Seja qual for a situação que você está vivendo agora, eu tenho a mais plena, a mais absoluta certeza de que se você parar para ouvir essa palavra, a chance que você tem de acertar, de melhorar a sua vida, de tomar as decisões certas e de viver melhor, sem dúvida nenhuma vai ser bem, bem maior. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 118, versículo 24. Esta palavra talvez você já tenha ouvido aqui e vai ouvir muitas outras vezes, porque eu sempre gosto de frisar que este é um dos textos que mais mexeu comigo ao longo da minha experiência de encontro com Deus, a minha experiência de conversão a Jesus. E essa palavra, ela traz para cada um de nós uma dose de sabedoria para que nós possamos aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades e viver a nossa vida de forma que ela realmente possa valer a pena. Como disse, há muitas pessoas que talvez estejam vivendo momentos de tribulação, de tempestade, de deserto, de luta, de adversidade, tempos em que a gente às vezes não consegue nem parar para pensar naquilo que importa no nosso dia. Parece que os assuntos urgentes gritam querendo a nossa atenção e a gente não consegue nem parar para viver direito, para pensar no que está fazendo. E não pensando no que estamos fazendo, nós vamos desperdiçando o nosso tempo. Nós vamos jogando fora algo precioso. Quando a palavra nos diz, este é o dia que o Senhor fez, significa que isso que nós temos é algo muito valioso, muito precioso. Deus nos ofereceu de presente esse dia. Há muitas pessoas que pagariam fortunas para viver este dia, para quem sabe ter um tempo a mais para fazer aquilo que devia ter feito e não fez. Talvez você diga agora, Ney, eu sei de tudo isso, a palavra diz isso, mas eu estou precisando de tantas coisas que eu gostaria que Deus fizesse na minha vida, que eu não consigo nem parar para pensar nisso. E aí eu digo para você, dá uma olhadinha melhor para essa palavra, e eu vou te dar três conselhos para que você resolva a sua situação. O primeiro conselho é, primeiro, aprenda a agradecer pelo que você tem, antes de pedir coisas que você ainda não tem. Você já parou para pensar, ou para agradecer, por aquilo que você já recebeu de Deus? Nós temos uma forte tendência para nos concentrar naquilo que falta, naquilo que ainda não temos, naquilo que ainda não conquistamos. E com isso acabamos esquecendo que nós temos muitas coisas que há pessoas que ainda não têm, há pessoas que ainda não experimentou. e uma das chaves para a gente liberar a bênção de Deus sobre a nossa vida é a gratidão. Porque imagine você no lugar de Deus, imagine você presenteando os seus filhos e filhas com tantas coisas e eles não te agradecendo por aquilo que você deu e pedindo mais e mais e mais. Se você percebeu que não agradeceu a Deus por algumas coisas que você tem, faça isso agora. Pode parar o vídeo. Para o vídeo e comece a agradecer, Senhor. Obrigado porque eu estou respirando. Há pessoas que não têm essa capacidade, estão em hospitais respirando por meio de aparelhos, mas eu estou aqui respirando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez esse dia. Há muitas pessoas que quiseram viver esse dia e não viveram. Senhor, muito obrigado porque eu tenho um lar para voltar. Há pessoas que talvez vão ter que passar essa noite, esse dia na rua e não tem um lugar para voltar. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu uma família. Não é uma família perfeita, nós temos problemas, temos dificuldades, mas eu tenho uma família. aprenda a agradecer pelo que tens antes de pedir. E à medida que você vai observando aquilo que você já tem, o teu coração já vai se enchendo de gozo, de alegria, de regozijo. E é isso que a palavra nos orienta a ter. Este é o dia que o Senhor fez. regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você já parou para pensar quanto vale o seu dia? Quanto custa uma hora do seu dia? Tem uma coisa que eu já fiz por muito tempo e hoje não faço mais. Final de semana, chegava um sábado, eu ia lavar o carro para economizar R$ 25,00. Na época, era isso que custava para lavar o carro. E às vezes, como eu não tinha muita habilidade e nem os produtos direito, se for ver bem, eu gastava mais de duas horas para lavar o carro e ainda gastava com produtos. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que vale a pena para economizar R$ 20,00 ou R$ 25,00, eu ficar duas, três horas com esse carro, sendo que eu poderia estar dando carinho para a minha família, para a minha esposa, para as minhas filhas. E com isso, eu parei de fazer esse tipo de economia besta. Há muitas pessoas que ainda fazem isso, deixam de estar com a sua família que é um momento caro, é um momento oportuno, especial, valioso, precioso. Às vezes, para economizar R$ 30,00, R$ 40,00, fica lá duas, três horas lavando o carro. Será que não seria melhor você, ao invés de economizar R$ 30,00, ficasse com a sua família? Porque se Deus resolvesse te chamar hoje, talvez você pagaria milhares de reais para ficar mais um tempo com a sua família. E agora você tem essa oportunidade e não faz isso? Faça, faça, mostre isso para as pessoas que fazem isso e convide elas a refletir. Aproveite bem o dia, vivendo ao lado das pessoas que você gosta, glorificando, exaltando a Deus, ensinando o caminho àquele que está perdido, sendo luz para aquele que vive em trevas. Esse é o chamado que nós temos por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu dia pode valer muito se você souber vivê-lo com sabedoria. E eu quero convidar você a orar para que Deus te dê sabedoria. Deus maravilhoso, de graça, bondade, infinita misericórdia, nesse momento eu quero apresentar a minha vida e a vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento. às vezes nós desperdiçamos as nossas horas, os nossos dias com futilidades, com banalidades. Às vezes na tentativa de angariar alguns trocados, jogamos fora horas de valor inestimável que poderiam ser aproveitadas fazendo o bem, estando com a nossa família, estando com os nossos irmãos ou ainda estando na presença de Deus, buscando-o em oração. Senhor, ajude-nos a viver o nosso dia de forma mais sábia, de forma a honrar e glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, há muitas pessoas precisando de cura, há muitas pessoas precisando de emprego, há muitas pessoas precisando de restauração no relacionamento, há pessoas precisando de um amparo, há pessoas precisando de conforto, de consolo, de alívio. A essas pessoas eu peço um milagre. Estenda a tua mão e libera um milagre para cada uma delas que ouviu essa palavra, para cada pessoa que deu atenção à tua palavra. Libera um milagre sobre a vida delas. Senhor, peço também por aqueles que me ajudam a espalhar essa palavra, missionários e missionárias da tua palavra de hoje. Eu peço uma bênção para essas pessoas especial. Meu Deus, eu peço um milagre na vida delas. Eu peço que o Senhor prepare uma maravilhosa surpresa para cada uma delas e que assim elas estejam cada vez mais motivadas a compartilhar e a espalhar esta palavra para todos os seus contatos. assim eu te peço meu Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe que Deus opere milagres na sua vida. Se você tiver um tempo aperta o joinha inscreva-se no canal compartilha este vídeo deixe um comentário e assista este outro vídeo que aqui está que é uma indicação para edificar a sua vida. E aí